Salve, galerinha! Beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E galera, hoje vai ter uma gameplay muito especial com a participação da Lucy. Salve, galerinha! Isso aí, gente. Muitas pessoas pediram pra gente jogar o jogo A Peirofobia, né? Só que é um jogo aí de terror, né? E tem várias fases, vários monstros. E aí, será que a gente vai conseguir sobreviver? Não sei. Talvez. Quem é que vai dar mais medo? Tu! Não, eu não. Eu não tenho medo de nada. Mas é isso, galerinha. Já deixam o like de você, se inscrevam no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então, bora pra gameplay. Bora! E aí, Lucy, tá preparado? Preparadíssima. Vamos ver, então. Agora vai ser pra valer. Hora do chão! Ó, esse game contém imagens, não sei o quê, square e senos. É, um negócio aqui é assustador. Tá, tem um arrepio. Ó, ó, Lucy ali, ó, roubando ali, ó. Eu sou ladrão, rapaz. Ó, eles estão se preparando pra roubar alguma coisa, ó, pra assaltar, ó. É, mas não deu certo, eu acho. F, Z, H, Q e E. Não? Não. Não entendi, tá. Não entendi nada. Assustei. Tá, é, você assustou com quem? Ai, um bicho. Ó, o bicho aqui. Um bicho? Aham. Ó, aqui, ó. Tá, tem que correr. Caraca, como é que eu vou ler se tu tá empiado com a cabeça na parede? Tem que correr e entrar num... Como é que eu vou... Eu não consigo ver se tu tá com a cabeça empiada aí. Aí, aí, aí. O bicho lá. Tá. Oi, meu chapa. Olá! Eu tô aí, eu tô ali! Eu falei! Corre! Corre! Por que corre? Por que corre? Corre! Ah! Ele tá vindo! Ah, ele tá vindo! Ah, ele tá vindo! Ele tá vindo! Socorro! Tem dois! Não! Ele tá inando até assistir. Eu vou morrer! O meu bicho... Eu tô brabo! Eu tô brabo! Eu tô brabo! Eu fui assassinado! E foi feito! Eu tenho quatro vidas! Tá, eu ressurgi, irmão. Eu ressurgi! Socorro! Socorro! Corre! Corre! Ah! Meu Deus! Corre! Só corre! Você... Ah! Você pegou! Me pegou! Eu só vi o estralo dela. O som melhor! Peraí, peraí! Ah! Morro! Morro! Eu... Eu sou... Eu... Acabei... Esqueci de acabar de falar. Esqueci! Me pegou de novo! Tu tem que spawnar isso aí correndo! Tem umas setinhas na parede que ela mostra onde tu tem que ir. Como é que corre? No... Shift! O que é Shift? Shift ali, ó... Shift é tipo a setinha pra cima. É... Bem no cantinho. Em cima do Ctrl. O que é Ctrl? É o nome da tecla. Mano, só nesse primeiro mapa foi duas vezes já. A Lucy foi duas vezes. Sim, eu sobrevivi. Eu sobrevivi, não. Eu... Eu... Como é que fala? Esqueci. Nasci de novo. Sim, você ainda... É... Meu Deus! Pegou. Tá bem? Tô. Quero cagar! Que susto! Pra que fazer isso, meu? Ó! Olha lá! É por aqui. Ah, eu tô andando por aqui. Viu alguma coisa? Tô... Seguindo a seta. Achei. Achou a saída? É, achei. Aí! Eu escapei junto! A Lucy conseguiu! É... Vamos lá, vamos lá. Eu tenho três vidas. Tu tem duas ainda. Cuidado. Calma. Vamos seguir aqui. Tem que girar as válvulas. Aqui, ó. Aqui tem uma, ó. Tu aperta D e ela gira até... Aí, fechei. Até lá, vem. Ai! Então, o bicho atrás... Corre! Vem! Vem, vem pra cá! Vem! Vem! Tem uma lula gigante! Um polvo! Vem, vem, vem! Corre! Socorro! Corre, corre, corre! Vem, 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 vem! Corre! Vai por ali, vai por ali, vai por ali! Vai por ali que eu vou fechar essa válvula! Vai pro outro lado! Vai pro outro lado! Só vai correndo aí! Corre, corre! Vamos lhe pegar uns! Meu Deus, a lula gigante! Corre! Vai! Segue reto! Segue reto! Não para! Não para! Só vai! Só corre! Ele tá vindo! Corre, corre, corre! Eu vou despistar ele! Corre! Isso! Fecha essa válvula aí! Fecha aí! Fecha aí! Meu boneco! Meu boneco tá mal! Estou cansado, chefe! Ele tá indo aí! Pra onde? Do teu lado! Vai, socorro! Corre, amor! Me traquei! Ai, estou me seguindo! Corre, corre! Sai! Volta, volta! Corre! Volta! Volta! Vem, velho! Travou! 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 Morri! Por que que tu parou, amor? Travou aqui! Travou! Só tem uma vida! Achei bonito, viu? Ó, eu vi outra aqui! Como é que ele ganhou a pena? Tá travando! Ô, Roblox! Eu não assumo esse B.O. Tá travando! Calma que vai destravar! Não sei, Henrique! Morro! Socorro! Abriu! Ele tá vindo! Vem, volta! Volta! Vem! Socorro! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem, vem, vem aqui! Corre! Tu tem que correr! Morro! Travou! Tá travando o jogo! Toda por isso que o bicho vem! Morro, vem, Matheus! Por que que tá uma escuridão aqui? O jogo tá todo travado! Consegui! Eu passei! Eu passei de... Que isso? Ué! Ué! Eu tô travado na tela? Ai! Ô, Roblox! Por favor, né? Vou ter que sair! Vou ter que sair! Travou todo o jogo! Vamos tentar de novo, né? Porque o Roblox tá de sacanagem com a minha cara, né, Roblox? Travando! Bugando! E aí? Cadê o desenvolvedor? Ele deve estar morto nessa hora! Dessa vez, vamos tentar não morrer! Tá, ó! A gente já sabe o que vai acontecer! Então a gente só corre! Tem uma setinha aqui! Achei! 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 Vai, 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 vai! Conseguimos! Aí! Conseguimos! Conseguimos sem... Tem morrer! Tem morrer! O que a gente vai fazer? Tu vai ir pra direita e vai ficar caminhando sem parar, entendeu? Ó, o bicho já tá vindo! Vai! Vai, vai, vai! Sem parar! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai pra direita! Direita! Isso aí, esquerda! Ah, ele tá aqui! Ele tá aqui! Corre! Eu vou tentar atrair ele pro outro lado! Eu tô tentando atrair ele! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Tá, eu tô atraindo ele! Vem cá, ô, gordão! Vem cá, vem cá! Cruza ali, Bob! Vê se tu cruza ali naquela... Vamos morrer, amigo! Não... Ih, cruza mesmo! Tá abrindo aqui! Segura aí! Tá aí? Ah! Ele tá vindo em mim! Tô cagado de fome! Meu Deus! Nossa, o bicho, ele me ama! Esse polvão aí, ó! Ó! Arrela! Vou jogar minha cara! Arrela! Ó a boquinha! Nossa, cara, que tem boquinha! Falou! Tô fora! Ah! Dois! Nossa! Nossa, ele é muito rápido! Ah, ele tá vindo aqui! Ele tá vindo aqui! Ah, vem cá, vem cá! Ó! Pra lá não tem mais nada! Eu não vi mais nada pra lá! É pro outro lado! Agora eu vou abrir! Tá! Tem outra bem aqui, peraí! Eu acho que eu vou abrir a última! Não, aqui... Não, aqui já foi aberto! Tô faltando uma, né? Abriu! Tá aberto! Entra aqui, entra aqui! Aí, ó! Conseguimos! Agora tem que pular aqui pra baixo! E eu não sei o que que é... Aquela hora eu não tava enxergando nada! Aí, agora vai dar, vai dar! Peraí! Vai! Aê! Pula ali! Vai correndo e pula! Vai! Pula aí! Tá! Agora... Ah, não! Agora aquela hora eu tinha bugado! Isso aí nem tinha aparecido pra mim! Essa cutscene aí! Dele acordando e tal! Agora sim, ó! Agora desbugou! Bora! É o mapa 3, né? Ó! Aí é tipo um carinha jogando papel, ué! O carinha tá olhando por uma janela, é isso? Olha, olha que bonitinho o bichinho ali! Tá me tirando! É uma janela? Parece uma janela! Tô, vem! Cadê tu? Aqui, vamos lá então! É por aqui! Tem que ir por aqui e vamos lá! Liga a lanterna! Mas aqui tá claro? Ué! Olha aí minha câmera! Vira a foto aí! Ó, tu aperta com o botão direito! Que lindo! Tá, vamos lá! Chega de brincar, né? A gente tá brincando demais! Ó, tem uma corda! Não dá pra pegar nada! E agora? Como é que tu foi? Não! Uhul! Ah não, eu não morri, eu não morri! A gente tá indo pro outro mapa! Tá, agora! Ó! Ele ouve, mas não vê! Ah não! O que que é aquilo? O que que é aquilo? Se abaixa a mão! No control! Control! Que control? Outra vez! Aperta pra se agachar! Isso! Pronto! Fica parada! Olha ali na tua frente! Ai, meu Deus! Ai, socorro! Calma, calma! Ele não vai te pegar! Ele não te escuta! Ele é cego! Ó, a gente tem que andar agachadinha assim, ó! Tu fica segurando ali o control, ó! E vem agachadinha! Ó, o bicho todo parece um... O que que é que é uma aranha? Que bicho esquisito, mano! Ele tá vindo aí! Fica agachada! Ai, dá um medo que eu dei pro seu... Ó, tem um negócio aqui, ó! Tem que pegar alguma coisa na gaveta, encontrou... E deu pra um bicho e ele ficou feliz! É isso! Tá, então vamos! Eu falei que tava perto! Cuidado! Meu Deus! Vai pra lá, bicho! Vai pra lá! Ali tem um papel ali, ó! Olá, galerinha! Beleza! Ele tá vendo aqui! Claro, onde a gente vai? Vai de trás! Tá aqui é... Ah, peraí! Ah, tu pode abrir aqui, ó! Onde, onde? Tu pode abrir as gavetas, ó! Meu Deus, ele tá vendo... Olha, eu entendi alguma coisa! Ele veio, veio onde eu tava! Meu Deus! É o quê? A gente vai ter que encontrar alguma coisa nessas gavetas! Por isso, entendeu? Dá pra abrir elas, ó! Então quer dizer que tem alguma coisa! Como é que abre? É a chave! Sim, é a chave! Os cadeados! Então é isso! Nossa, que bicho feio, meu! Rapaz, o Moreno tá ignorando! Ó, ele tá cheirando, ó! Oh, meu Deus, que fedor! Tem que ver o que tem dentro das gavetas! Daí tu tem que, tipo, abrir a gaveta e meio que subir nela pra te conseguir ver dentro, entendeu? Ó, tem um telefone tocando aí, ó! Ó, 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 ó! Morro! Morro! Morro, tu tem que ficar agachada! Quê? Eu perdi errado! Cuidado, morro! Ó! Ó, tá indo pra lá! Tá indo pra lá! Vou aproveitar que ele foi pra lá! Vou vir aqui! É, tá indo atrás de mim, né? Calma, calma! Calma, vai dar certo! Duas chaves! Duas chaves! Meu Deus! Nossa! Passou pelo meio de mim e não fez nada! Eu vou lhe achar! Ó, ó a carinha dele, ó a carinha dele! Nem carinha tem, ó! Só bagunça! Ó, ó! Que bispernão! Meu Deus! Achei! Tá, eu achei duas! Falta uma! Achou? Não, não achei! Tá, fica cuidando ele! Ele vai vir aqui! Vou abrir aqui! Tá vindo, tá vindo? Aí eu tô agachada! Ele tá vindo! Eu falei que ele tá vindo! Ele deu uma cheirada na minha cara! Não vi! Tá voltando, tá voltando! Ai, eu não tô entendendo! Cadê a chave? Falta uma! Tem outra cheirada! Hum, cheirinho! Vou fingir que não vi! Tá faltando uma chave! Fica agachada, fica agachada! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Vai entrar aqui? Ele tá vindo! Achei! Achei, achei, achei! Calma, calma! Vai dar certo! Espera aí, deixa eu abrir aqui, ó! Oi! Oi! Pronto, abrimos! Agora é o nível 2! Eu não sei o que tem que fazer! Ele tá vindo, ele tá vindo! Quer achar! Piruleta! Lá, lá, lá! Vou entrar aqui, ó! Tô entrando aqui, ó! Fiz alguém! Ah! Nós temos que achar uns botão! Temos que achar uns botão e... E abrir! Os botão? É! Calma aí! Dentro dessas... Eu acho que vai ter um monte de botão! Ah! Ó! Escondidinho o botão ali, ó! Tinha um botão ali numa gaveta! Cliquei! Tá! Apertei dois! São quantos, será? Ali não diz! Procura aí! Procura aí! Eu não acho nada! Vai! Vai, amor! Vai! Procura! Vai encontrar! Achei outro! Foi! Aham! Eu vou encontrar! É mais fácil que o bicho encontrar ela ali, ó! Olha lá! Olha ali, ó! Achou aí? Nada! Não tinha nada mesmo? Olha ali, tu! A certeza que tu andou em tudo aqui? Sim! E esse botão aqui dentro aqui, ó! Isso é brincadeira, né, Lúcia? Eu entrei! Vem cá! Vem cá! Peguei! Levanta! Pode ficar normal! E esse botão aqui atrás aqui, ó! Aonde? Ei! Ah, tá! Ah! Tem que olhar certinho! Tá claro! Ele tá vindo! Não tá vindo nada! Você está me desafiando, né? Eu vou achar todos os botão aqui, ó! Pera aí! Ah, tu acha que fica parado aqui? Não! Tu vai me ajudar, porra! Eu não achei nada de botão! É, eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Claro! Ó, mais um! Cada porta tem um botão! Meu Deus! Ó o tanto que eu tenho que ir! Vem aqui, ó! Bichinho! Ó, nossa! Tem um aqui! Aqui, ó! Sou hardcore, ó! Deve ser uns... Acho que sim, porque tu tá achando os botão! Aqui não tem... Ah, aqui não tem botão? Ué, onde é que tá, será? Ué... Mas ali era pra ter um botão, né? Perdeu o botão! Tem um quarto ali que não tem, eu acho! Ué, será que é normal? Ó o barulhinho dele! Você acha? Eu não! Eu vou dar o fora! Aqui, achei! Achei o outro! Cadê ele? Cadê ele? Tá ali atrás! Aqui tem um Warby! Achou? Ó, ó a Lúcia ali, ó! Morrendo de medo ali, ó! Não, pera aí! Por que que os vasos estão de ponta cabeça, mano? Quem é que vai cagar de baixo pra cima? Não sei! Tá, vem cá! Eu acho que a gente vai ter que voltar! Vem! É o seguinte! Vem, corre, corre! Vem, 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 vem! Aí, ó! Agora tá verde aqui, ó! Aí, ó! Era isso! É! Nossa, o que que é isso? Caraca! Bora, amor! Bora, Lucy! Tô cansando de ser, tô ficando tonta! Aí, ó! Cheguemos na... Numa porta! Que que é aquilo? Vamos, vamos, vamos abaixar! Vamos correr! Bora, Lucy! Quem chega pro último morar do padre? Então tá, então vamos! Ah, não vale! Nossa, que lugar é isso? Cheio de vidro e tubo... Legal! Nossa, olha só esse lugar! É muito louco, né? Olha só! Saída! Ah! Nossa! Vamos pro próximo! Ó, é como se a gente estivesse procurando alguém e tem alguém no meio dos espinhos observando. Caraca! Não, vou ter que encontrar a saída. E eu tô achando que vai ter um monstro no meio dos espinhos. Tá com medo? Não, porque eu não vi o bicho. Ah, tá! Ela só tem medo quando vê. Impressionante! Tá, é o seguinte. O problema é pra que lado a gente vai... O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Não encontrei nada. Ó! Joêêêê! Ah, tá ali, ali! Corre! 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 Vem, vem! Vão, vão, sei lá, vamos pra luz! Não, não é aqui! Ai, que dia maravilhoso! É um boneco branco! Ah, ele vai ter pegado! Não! Corre! Não abra os traços! Meu Deus! Ah, entra aqui! Vem pro outro lado, pro outro lado! Não! Ele virou a Lucy! Ele é um metamorfo? O que que é isso? Ele virou a Lucy, ele... Ah! Mano! Tá, o que que eu tenho que fazer? Nós temos que andar até encontrar a saída. É tu essa aí? Sou eu, sou eu. Ai, meu Deus! Sou eu! Ai, meu Deus do céu! Onde é que é a saída, cara? Aí, eu acho que aqui a gente vai conseguir sair. Pera aí. Eu acho que a saída tá pra esse lado aqui, ó. Tu acha, né? Ó, tem um buraco aqui, ó. Daí a gente vem aqui, né? É tu que tá subindo? Não. Ai, não é ele! Calma, a gente vai conseguir, calma. Tá seguindo. Vamos, vamos, vamos chegar... Como que é a saída? Eu não sei. Deve ser um... Deve ser que nem aquele bagulho branco, sabe? Tipo um portal, entendeu? Não é lá, ó? É aqui! Achei! Onde é que tu foi? Vem, amor, aqui! Vem! Achei! É ali, é ali! Como é que entra ali? Achei, achei, amor! Vem! Vem! Uhul! A gente é bom! Meu Deus! Que que é isso? Que que é isso? Corre! 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 Corre, corre! Aparta! Triguei pulando! Triguei pulando! Olha a música! Ação e adrenalina! Adrenalina! Meu boneco não toque! Vai! Vai! Não, o boneco não vai! Vai! Abaixa! Ah! O boneco não abaixa! Eu estava chorando até agora! Vai! 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 Não para! Vai pulando! Vai pulando! Olha pra trás! Só corre! Vai! 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 Não para! Não para! Pula! Pula! Vai! Não! Mano, como é que passa esse bicho, velho? Esse boneco, ele cansa, mano! Eu tenho mais uma vida! Ele não abaixa! O meu boneco, ele não abaixa! Calma! Mano! Caio! Mano! Mano! Mas o nosso pinto perfectly! O que é que ele não? O que é que ele não? Ele não? Ele não! Mano, quanto tempo tem que estar correndo? Vai! Vai, boneco! Meu Deus! É infinito! Acaba! O boneco, ele cansa! Morre! Vai, vai, vai! Vai, lá, lá, lá! Vai! Não! 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 Cadê a Lucy? Lá no céu! A Lucy se foi! Eu fiquei com uma vida! Uma! Uma vida! Mano! Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Se vocês gostaram desse game, a gente vai tentar continuar ele, tá bom? Porque, pelo que eu vi, ainda tem mais sete, oito fases pela frente, acho que essa fase que a gente está é a fase sete, né? Oito, se não me engano, são acho que dezesseis fases, então vai ficar muito longo nesse vídeo. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, gente! Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, a gente passou muito trabalho, né? Sim! Cara, essas fases são muito difíceis, mas a gente sobreviveu bastante, né? Obrigado aí a todo mundo que assistiu até aqui. Podem comentar lá vários jogos aí que a gente vai estar testando. E também comentem se vocês querem mais gameplays com a Lucy, né? Ela é muito fofa e muito querida, né? Então é isso, galerinha. Obrigado, valeu, fui! Abração!